Aries O final de semana começará agitado, Ariano, do jeito que você gosta, hein? Divirta-se com os amigos e até com seus familiares. Em um desses encontros você poderá conhecer alguém muito especial. Então aproveite. Cor do dia ou laranja, número de sorte 19. Touro Seja atencioso com as pessoas que você ama. A vida é uma verdadeira roda gigante. E quando menos se espera, somos nós que estaremos precisando de atenção. Se liga em quem você ama de verdade, Taurino. Cor do dia ou violeta, número de sorte 22. Gêmeos Seja cauteloso com as suas palavras, Geminiano. Você pode ofender alguém muito querido por pura falta de filtro. Fale apenas o necessário e se afaste quando achar que não tem espaço para você naquele lugar. Cor do dia ou marrom, número de sorte 98. Câncer O seu final de semana começará muito feliz, canceriano. Procure se conectar com as pessoas que você ama e acabará encontrando respostas para as dúvidas que tanto te incomodam. Estar com quem a gente confia renova as nossas energias e nos dá esperança. Cor do dia ou cinza, número de sorte 64. Leão Você pode estar cansado de tanta badalação, Leão. Tire um tempo para relaxar a cabeça e descansar. O dia exige um pouco de calma com as finanças. Não saia gastando por aí o que você nem ganhou, hein? Cor do dia ou azul, número de sorte 48. Virgem O dia vai começar com alegria e otimismo. Seja transparente em suas ações e as pessoas vão conseguir perceber os verdadeiros desejos do seu coração, Virgem. Sinta-se à vontade para ter conversas francas com os amigos. Cor do dia ou amarelo, número de sorte 57. Libra Oportunidades poderão surgir no dia de hoje, Libriano. Aproveite a boa fase para tomar decisões importantes e traçar novos rumos para a sua caminhada. Dê ouvidos à sua intuição. A voz do coração falará alto neste final de semana. Cor do dia ou rosa, número de sorte 60. Escorpião Aproveite o final de semana para arrumar toda a bagunça que atrapalha a sua vida, Escorpiano. Seja ela externa ou emocional. É um bom momento para expor os seus medos e as suas inseguranças para alguém que te ama de verdade. Escute conselhos, isso pode ser muito bom. Cor do dia ou roxo, número de sorte 84. Sagitário O final de semana promete ser muito intenso, Sagitariano. Encontre com amigos e foque no seu bem-estar. Haja com cautela quando o assunto for amor. Os dias estão um pouco nebulosos para os apaixonados e você poderá confundir as coisas. Cor do dia ou lilás, número de sorte 8. Capricórnio Invista no romance neste final de semana, Capricórnio. Por mais que você tenha dificuldade, demonstrar os seus sentimentos a quem você ama é importante para temperar a relação. Invista em um jantar a dois ou, quem sabe, em um filme meloso no cinema. Olha que romântico. Cor do dia ou preto, número de sorte 12. Aquário Não seja duro com as pessoas que te cercam, Aquariano. No futuro, você poderá precisar de um conselho e dificilmente encontrar um ombro amigo. Não se chateie com coisas pequenas e passageiras. Foque mais na alegria, no otimismo e na leveza. Cor do dia ou verde, número de sorte 74. Peixes O final de semana do pisciano promete ser agitado e cheio de compromissos. Encontre com amigos antigos e curta a vibração positiva no dia de hoje. Você vai viver momentos especiais. Tente enxergar a vida com outros olhos. Cor do dia ou cinza, número de sorte 62. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.